Falando aqui da região centro-oeste de Minas, em Carmo do Cajuru, um homem foi preso pela polícia civil. Ele é suspeito de estuprar crianças. Confira os detalhes na reportagem. De acordo com a polícia civil, o jovem de 18 anos ofereceu milkshake para atrair crianças em Carmo do Cajuru. Ele foi autuado suspeito de estuprar os vizinhos, dois irmãos de 7 e 8 anos e uma criança de 12 anos. Muito embora os fatos tenham acontecido no dia 8 de setembro, os fatos foram noticiados tão somente no dia 22. A partir do momento em que a mãe da criança de 8 anos teve conhecimento dos fatos, por narrativa da mãe das crianças de 7 e 12 anos de idade. Os fatos apuraram que no dia 8, as crianças de 8 anos, 7 e 12, brincavam no quarteirão de sua residência. Quando o investigado que ali reside também, chamou elas para tomar um milkshake. A criança de 8 anos de idade negou, mas ainda assim o investigado tomou a força e levou para o interior da residência. Ali chegando, o investigado já trancou o local e iniciou-se então o crime de cárcere privado em detrimento das três crianças. Segundo o delegado, as crianças foram ameaçadas e violentadas. O investigado pegou essa criança de 8 anos e levou até um quarto e trancou. Enquanto trancou as crianças de 7 e 12 anos de idade dentro de um quarto e determinou que elas mantivessem relações. Retornou até o quarto da criança de 8 anos e ali abusou delas sexualmente. Não satisfeito, o investigado então deslocou-se até o quarto das crianças de 7 e 12 anos de idade, trouxe elas até o quarto em que estava a criança de 8 anos de idade e fez com que essas duas crianças vissem ele praticar abuso em detrimento da criança de 8 anos de idade. O investigado ainda veio entregar bebidas alcoólicas às crianças de 7 e 12 anos de idade. Após os crimes, o investigado então passou a dioturnamente ameaçá-las de morte e a família delas, caso elas relatassem os crimes cometidos por ele. Após a investigação, a polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva e o jovem foi preso em casa. A princípio o suspeito nega as práticas deletivas, no momento de sua prisão estava de certa forma tranquilo, apesar de chorar, não demonstrava qualquer tipo de desespero, remorso ou fato parecido. As crianças estão em acompanhamento com o conselho tutelar e psicólogos e as famílias também vão receber atendimento especializado. Já o suspeito foi autuado por vários crimes e já está no presídio. Já foi indiciado pela prática dos crimes de ameaça, cárcere privado por três vezes, estupro de vulnerável por uma vez, satisfação da laciva na presença de criança e adolescente por duas vezes. Ainda segundo o delegado, a maior parte dos casos de violência contra crianças e adolescentes envolve familiares próximos e vizinhos. É importante que todos os pais e responsáveis estejam vigilantes aos comportamentos dos seus filhos, com quem eles andam, a saúde dos seus filhos, qualquer alteração comportamental de saúde pode ser uma denotação de que algo estranho está acontecendo e que a criança pode ser vítima.